Olá alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês algumas espécies de flores brasileiras para vocês conhecerem e se inspirarem nos seus trabalhos artísticos que vocês farão essa semana, tá bom? Então eu escolhi algumas que são muito recorrentes aqui no nosso país e vamos lá! A primeira, o hiperrosa, olha que linda essa árvore Ela é bastante comum aqui também no Rio de Janeiro Ela é uma árvore que ocorre com mais frequência no sul do país É desde a região do centro-oeste, que é Mato Grosso do Sul e vai até o Rio Grande do Sul Então aqui a gente tem Mato Grosso do Sul, marcada ali em vermelho no mapa do Brasil e o Rio Grande do Sul São regiões que a gente encontra com mais frequência essa árvore, tá? O hiperrosa O hiperrosa pode alcançar de 20 a 35 metros de altura Suas flores tem os tons rosa e roxo e floresce de junho até agosto O hiperrosa é uma espécie de hiperrosa, que é uma quarta O hiperrosa é uma árvore no meio das ávores no meio das palestras O hiperro também é uma árvore em esperança É uma árvore de uma bela exuberância... um grande espetáculo da natureza Então, agora a gente tem o ipê amarelo. Olha só que linda essa árvore. O ipê amarelo é a espécie comum na região centro-oeste e vai até o sul do Brasil. Então, aqui ó, a gente tem a região centro-oeste, marcada aqui no mapa em vermelho, e a região sudeste, né, que pega Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e o sul do Brasil, tá bom? O ipê amarelo, ela pode alcançar de 6 a 14 metros de altura. Suas flores são amarelas e costumam florescer a partir do final de julho e vai até setembro. Sua florada é exuberante e fantástica, podendo ser considerada uma das mais belas dentre as espécies de ipês. Olha, eu também concordo que eu acho linda e eu lembro muito de uma viagem que eu fiz muitos anos atrás em Brasília e foi a árvore que eu vi com mais frequência lá, foi o ipê amarelo. Quando ela floresce, vocês percebam que todas as folhas caem, né, e a gente só consegue ver as flores, então fica uma árvore totalmente amarela. Muito linda essa árvore. Agora a gente vai para o jacarandá azul. Existem várias espécies de jacarandá, mas eu escolhi essa azul que eu achei ela encantadora, né, e diferente, né, uma flor azul. O jacarandá azul é uma árvore de porte médio, copa rala, arredondada ou irregular. Aqui na foto a gente vê que a primeira árvore está com a copa bem arredondada, tá? Que é essa partezinha aqui, ó, bem arredondada, tá? Suas flores são duráveis, perfumadas e grandes. De coloração azul até o roxo a gente consegue encontrar o jacarandá. A floração se estende por toda primavera e início de verão. Ela é nativa da América do Sul. E no Brasil a gente encontra muito dessa árvore na região sul do Brasil, onde está marcado em vermelho, tá bom? Agora vamos para o pau-brasil. Pau-brasil, olha, é diferente do ipê amarelo. O ipê amarelo, quando dá flor, todas as folhas caem. E aqui a gente consegue ver as flores junto com as folhas, tá? É uma diferença entre uma e outra árvore. O pau-brasil é uma árvore nativa das florestas brasileiras. Foi muito explorada pelos colonizadores portugueses na época do Brasil Colônia, tá? É considerada uma árvore em extinção. A flor do pau-brasil é uma flor com quatro pétalas amarelas bem grandes e uma pequena no centro na cor vermelha. Tem um perfume agradável e já a madeira tem uma cor avermelhada. A flor só aparece uma vez no ano e atrai borboletas e abelhas. Agora a gente vai para o urucum. Urucum, ela é utilizada tradicionalmente pelos índios brasileiros com tinturas das mais diversas funções, né? Como para proteger a pele contra o sol e para picadas de insetos. Eu já tive experiência de usar o óleo de urucum para proteger a minha pele quando eu me exponho ao sol. É bem interessante. Ela tem uma cor avermelhada, né? O óleo de urucum, tá? E os índios também usavam muito o urucum para fazer tinturas na pele, né? Para fazer aquelas tinturas decorativas, tá? E no Brasil, ela é muito conhecida na culinária como coloral. Vocês já devem ter visto o coloral em casa, né? A mãe de vocês já devem ter usado na comida para poder realçar a cor do alimento. Agora a gente vai para uma flor muito popular, muito conhecida no Brasil, que é a Maria Sem Vergonha, ou Beijo. A Maria Sem Vergonha veio da África e logo se adaptou em várias localidades no Brasil. Visto que ela pega em qualquer pedaço de terra, mesmo em solos mais pobres de nutrientes. Aqui no meu quintal, eu encontro a Maria Sem Vergonha. Eu consigo encontrar em cantos de paredes. E você? Você consegue encontrar essa flor assim no cantinho do muro, perto do portão de entrada da casa de vocês? Se vocês encontrarem essa flor, o exercício que eu quero que vocês façam essa semana pegar uma prancheta, um bloquinho, uma folha, giz de cera, e aí vocês busquem essa flor, por exemplo, pode ser uma, mas se vocês encontrarem outra flor que esteja presente perto da casa de vocês, às vezes tem um matinho que tem uma flor pequenininha, vocês observem os detalhes das folhas, observem os detalhes da flor e tentem desenhar observando essa imagem, tá? E façam bem caprichado, podem usar lápis de cor também se quiserem, o giz de cera que é interessante. E aí eu vou gravar um vídeo pra mostrar a vocês como a gente pode fazer um desenho de observação de uma flor. Então a tarefa dessa semana é a gente aproveitar a chegada da primavera, tá? Esse momento que faz parte do nosso ciclo anual, a primavera, e observar as flores que estão perto de vocês, próximo da casa de vocês, ou no próprio quintal de vocês, ou no cantinho de uma parede que de repente nasceu, no cantinho de uma janela, tá? E aí vocês observem e façam um desenho, tá bom? Esse é o exercício da semana, boa semana pra todos.